Salve salve galera, mais uma vez gravando um vídeo, uma dica especial para vocês aqui ó, show de bola, bacana demais, a ideia é de tomar a régua aqui do nosso humor aqui para ajudar vocês aí na construção civil, é, vamos falar só pessoal, que eu com a régua que eu tenho aqui, só amarrar com a aranha aqui ó, já tem essa barriga aqui ó, e aí 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 coloca no prumo assim ó, beleza e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.